Galera, é o seguinte, a gente vai se jogar de um avião mesmo, são 12 mil pés de altura, mais de 200 km por hora, caindo em rota de colisão com a terra. Mais ou menos, metade do caminho a gente vai abrir um paraquedas, vamos curtir esse visual maluco aí pra cima. Eu quero saber o seguinte, tá preparada? Entendeu direitinho o treinamento? Boa garota, bem-vinda, bora lá. É isso aí, segura no sofá que a aventura do Tarifo começa agora. Boa garota! Boa garota! Oi! Nossa! Boa demais! Demais! Nossa!